Cuidar da saúde nunca foi tão importante e não podemos entregá-la na mão de qualquer um. É por isso que nós indicamos pra você a CenterMed, centro de especialidades médicas, com mais de 30 profissionais capacitados e de alto gabarito, atendendo na cidade de Rolim de Moura e toda a região. E agora com uma mega novidade pra você, uma dica de saúde importante pra você e toda a sua família. Olá, meu nome é Douglas Domingues, sou neurocirurgião e hoje eu quero trazer pra vocês uma informação muito importante. Hábitos de vida saudáveis é o principal tratamento, prevenção e toda a forma de cuidado que o nosso cérebro precisa pra ter uma boa vida a longo prazo. Isso é referente a dores de cabeça, referente a dificuldade de memória, referente a questões emocionais como ansiedade, nervosismo. Então, nesse momento que estamos vivendo dessa pandemia, atividade física, boa alimentação é o melhor remédio que nós podemos ter. Quero reforçar também que sempre que uma pessoa tiver dores de cabeça frequentes, dificuldade na concentração, dificuldade de memória, confusão mental, desorientação, dificuldade pra movimentar, tremores, é muito importante a procura de um profissional da área da neuro. Você pode ligar agora mesmo e agendar a sua avaliação ou a sua consulta com os melhores especialistas da cidade. 3442 4050.